Eu já fiz, é assim, quando eu... Oxe, ela deu aqui, ó. Sua mãe é baiana, né? Minha mãe é paranaense, mas... Era casa com o baiano, acho que ela pegou um pouquinho disso também. Eu já levei umas pro desaforo também. Quando eu meti, eu não pedi pra vir ao mundo. Eu perdi um dente uma vez, tinha uma reunião na escola. Eu tinha mais ou menos oito anos de idade. Aí era dente de leite. Vou prender a mãe, já prescreveu o crime. Era dente de leite, aí eu falei, mãe, vai ter reunião na escola. Mas o dente tava molinho. Era dente de leite, tava molinho. Falei, mãe, vai ter reunião na escola tal dia. Aí ela falou assim, tá bom, filha, se eu puder, eu vou. Mas eu acho que esse dia não vai dar pra eu ir. Aí eu vim atrás, não falei, bem vaginho. Ela escutou, cara, quiser ir nessa porra, você quiser. Nessa perda. Menina, ela virou um trânsito em 60 graus, assim, um pum. Aí o dente, ti, 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 ti. E ela, o que foi? Meu dente. Era cacete. Eu só apanhava da minha mãe, porque meu pai, já conheci na mulher também. Mas eu apanhava por causa da Deolane muito. Porque eu dizia, não vamos. Tu dizia, vamos. Aí ela dizia até assim, vamos curtir bem muito. Porque nós já vamos apanhar mesmo. Porque a vida vai valer a pena. Eu dizia, e eu ficava tensa. Até eu ficar bêbada na balada, eu ficava, ai meu Deus, o meu couro. Nós roubamos o carro da nossa mãe e esquecemos. Voltamos de táxi. Esqueceu o carro da tua mãe? Eu ficava toda hora pra ela. E a gente roubou o pai pra balada, a gente foi. Chegou na balada, tomamos guedes, voltamos. Fui os táxi, casa. Cheguei em casa e disse, não é a questão de alguma coisa. Ela, o que? Eu digo, o carro da mãe ficou lá na porta da balada. E eu ficava falando pra ela, meu couro, meu couro, meu couro. É, neste dia a mãe expulsou na casa. Aí ela dizia, para. Apanhou de barra de gelo. Já apanhou de barra de gelo? E ainda fuma expulsa. Barra de gelo? Aquela geladeira que fazia gelo? Sei. Aí tava descongelando, aí tinha as barras. Ela não tinha força, eu acho mais pra falar. Ela abriu a geladeira, pegou as barras de gelo e... Eu fiquei sem andar, minhas pernas dormezas. Pelo menos o couro não ficou quente, né? Uma vez eu e a Daiane roubou um carro sem querer. Vocês já roubaram um carro sem querer? Mas não foi sem querer, era assim. Mas eu contei pra ela que não era o nosso carro. Alô, de VK! A gente chegou. Nós estávamos muito bêbados. Tomando coquinho, bora tomar coquinho. Já tomou coquinho? Já tomou coquinho. Aquela pinga que coloca dentro do coco e fica envelhecida, docinha? Não, não tô comendo. A gente ia pro Galeado, era um forró. É boa? Porque... Eu vou mandar um abraço, tudo lá, não é desgraça na vida. Um forró de sanfona, zabumba, bem risco. Caraca mesmo. A gente foi num uno preto, era um uno preto. Lembra uma época que pegava o farol e pintava com a tinta, assim, o farol, ficava preto? E beleza, parou o uno na porta da balada. Quando foi pra voltar, eu veio com a Daiane. Aí eu parei e olhei lá, o uno preto. Aí a Daiane falou, eu acho que esse carro não é o nosso. Só que quando eu coloquei a chave, abriu. Aí dá me sigo aí, idiota. Aí eu li o caro, não é nosso o quê, Daiane, que abriu. Aí sentei e liguei. Atenção, este leito está sendo roubado. Não, disparou o cassista. Só que o nosso também tinha. Aí eu procurando o botão. Aí eu procurando o botão, eu digo, pô, Daiane, o botão sumiu, mano. E ela disse, meu botão não tá. Eu já falei, eu não sei como botão. Ela já estava com três amigas dentro do banco de trá. Um monte de rapariga atrás. E o dono do carro olhando e não dizia nada. Aí tinha um amigo nosso, mecânico, que falou o que é. Eu digo, o carro não tá andando. Aí eu falei, peraí que eu resolvi. Abriu e arrancou os fios. Quando ele arrancou os fios, o cara chegou e disse, moça, esse carro é meu, moça. Eu olhei pro som. Aí eu falei, dane, esse carro não é nosso. Cadê o som? Eu digo, roubaram o som. Ela não botava a pé em mim. Eu dizia, não é nosso. E o dono do carro vem de longe. Aí ele veio de longe, quando ele viu os fios, ele falou, moça, esse carro é nosso. E o meu amigo queria dar nele. Sai daqui, cara. Sai daqui. Em vez de eu pedir desculpa, eu olhei pra ele e falei, porra, mas agora que tu vem dizer é porque tu te parou. Aí eu desci. Você imaginou a mãe sozinha em São Paulo, criando três espécies de ser humano. Retada. E eu falava pra ela, eu avisei. Eu não te disse. Aí o meu carro tava dois pra trás. Aí eu peguei o meu, fui lá, eu digo, moça, eu não queria arrombar o seu carro. Você tá vendo? O meu é do mês, meu do céu. Era igual até esse negócio pichado, parol. Tanto que abriu. E a chave, se tem ligado, eu tinha ido embora, ia pra cadeia, não ia até eu explicar, meu Deus do céu. Gente, o sorteio é daqui a pouco, hein? O povo aqui, ó. Não dá pra comentar e curtir mais doido esse sorteio, vai ser muito legal. Ainda tá lá, tá no feed da doutora Daiane Bezerra, vão lá. E as regras também. E as regras também. Um iPhone 12, um jantar conosco. Com elas duas que eu vou comer de graça. De mil reais e um look de uma lágrima. É o jantar no Paris 6 comigo e com a Daiane. Mas se for de outro estado, ou se a pessoa não quiser ou não puder ir, aí a gente substitui por um pix de mil reais e tem mais um look também. O besta é quem vai querer nós. Já vem nós direto aí. Mas dá mais do que mil a janta, viu? Vai ser? É. Porque tu vai também, né? É, e eu sou bem buíça. Infeliz, pois tu vai ficar de goela seca. Então eu não vou ter minha presença. Tô brincando, eu pago, eu pago, eu pago. Mas tu pode tomar assim um oito anos? Ei, ei. Eles tão falando que não tem bebida pra mim porque é Red? Eu tô providenciando. Mas do Red mesmo, meu filho? Ela é mole a goela. Abra os caminhos, né? Red Bull. Agora com o Red Bull, se não tiver aí, pode ser no meu carro. Porque esse aí não dá, não. Abra os caminhos? Tem. Ó, vamos abrir os caminhos, então, da doutora. Daqui a pouco vai chegar o que ela gosta. Pede pros olhos. Os olhos providenciam. Acho que no porta-mala tem uma royal, não sei. Não, mas pode ser essa mesmo, pode deixar. Tá bom, valeu. Então, no caso... Tô de goela seca, meu povo. Então, no caso, já deu pra perceber que a infância de vocês foi bem tumultuada. Vocês bagunçavam. Muito legal, cara. Infância mesmo. Engraçado. É, a Daniela era meia chata, via nós de calcinha na rua, só de calcinha. É um calor do satanai. Quem ia aguentar pôr roupa? Eu chorava porque eu não queria. Ela ficava andando só de calcinha. Eu boto a roupa. Os sambocos do joelho, tudo arrancado, sabe? Os tampão. Os sambocos, tudo arrancado e com luz da minha mãe. Eu não sei como eu tenho unha no dedão do pé, viu? Porque eu já perdi ela umas três vezes. É. Mas Deus é justo, ele reconstitui. Era uma loucura muito louca. A gente pequenininha arengava muito. Nós duas se juntávamos. Não, conta logo a verdade. Ela era riquinha, né? Ela comia doze maçãs no dia. Por isso que a pele dela é assim. É que eu morei com meus avós até os onze anos. Porque assim, minha mãe morava na rua de baixo. Foi até os onze. E eu com meu avô na rua de cima. Minha mãe ia me buscar, eu ficava embaixo da cama. Eu dizia que eu não ia, que eu ia ficar lá. Aí eu fui ficando. Quando a minha mãe veio pra São Paulo, eu tinha onze anos. E aí eu resolvi vir. Você vê, na hora que a minha mãe mais precisasse que eu ficasse com meus avós, eu digo, não, eu também, elas vão. Porque aí a distância não era mais duas ruas, né? Não, eu digo, não, eu vou também, eu vou atrás. Aí foi quando eu vim. Você sabe, o menino criado com vovó dá mais um jeitinho pra gente. É, era riquinha. A Dodó, que é horário de banho. Era a patricinha das irmãs. Ela tinha um garfo dela com a estrelinha, se pegasse nesse garfo dela. Eu tenho até hoje meu garfo de estrelinha, minha avó. Agora eu vou falar mais um pouco. Mas, ó, depois que a gente morou tudo junto, a gente era três campos. Mexesse com uma. Era. Não, mas sempre foi assim. Mexeu com uma, mexeu com as três. A gente podia estar intrincado. Imagina, Buiu. É, e se a pessoa não gostar da Daiane... As três, puta com você. Deus me limpar, tinha cacete. Brava, né? Eu já deu cacete homem, fé. Ela tinha medo de mim. A Daiane deu uma baldada no velho. O velho veio passar a mão na minha bunda. O crescimento dele. Na hora que ele veio, eu fiquei tão assim, eu só olhei pra Daiane, eu digo, eu acho que ele passou a mão na minha bunda. Menina, a Daiane, a gente tava com o combo de uísca. A gente só tirou o uísca e deu um banho no velho. A tica escorreu. Eu já tava pra lá de baguim da fleira, eu só cresci em dois mil. Foi, deu uma baldada no velho. E o velho era rico, queria expulsar nós da balada. Eu tinha acabado de pegar o avião, eu digo, que expulsar é o processo. A pessoa quando vira lá.